Oi, oi, eu sou a Lula Maria Clara, minha professora Cris, da sala de leitura, Cora Coralina, falar um pouco sobre o romance de Dom Casmun, de Machado de Assis. Bento Santiago é um homem viúvo, advogado e de meia-idade, conhecido por Dom Casmun. Ele resolve contar a sua história. Quando era adolescente, se apaixonou por uma menina que morava ao lado de sua casa, Capitu. Capitu queria convencer ela a não ser padre, só a mãe de Bento. Bentinho se encanta pela beleza da moça. Depois de ter feito o seminário, ele se casa. Anos depois, essa união começa a passar por crises de ciúmes. Bento se transforma num homem cruel. Logo se separam com a ligação que Ezequiel, filho de Bento com Capitu, era filho de seu amigo Escobar. Bento envia seu filho para estudar na Suíça, junto com a sua mãe. Capitu morre na Europa e Bento vê seu filho apenas uma vez. Então, Ezequiel morre em uma viagem a Jerusalém. Agora que a gente já sabe um pouco da história, vamos falar um pouco sobre a descrição dos personagens. Bento Bentinho, filho único de uma família de fazendeiros de certas posses. Mora com sua mãe. Tem história narrada desde os 15 anos até a velhice, quando reproduz suas memórias. Enquanto adolescente, mostra-se muito ingênuo e passivo de manipulações. É tímido, introspectivo, sensível e bastante imaginativo. Adulto, mostra-se equilibrado e acomodado com a situação financeira e familiar, com exceção dos seus ciúmes doentios. Na velhice, aparece cédico, pessimista e amargo, porém, sem problemas de consciência. Capitolina Capitu Filha única de Pado e dona confortunada. Sua trajetória é narrada dos seus 14 anos até a morte. É mostrada como fria e grande e manipuladora. Consegue mudar de comportamento com grande facilidade e dissimula fatos com naturalidade espantosa. Muito observadora, nada lhe espanta. Inteligente, aprende facilmente tudo o que se propõe. Determinada, leva seus objetivos até o fim. Bonita, alegre, porém, com comportamento moral impreensível. Filha, mãe, nora e amiga dedicada e amorosa. Escobar Rapaz bonito, alegre e elegante. Amigo de Bento desde o seminário. Torna-se também amigo de sua família e de Capitu. Melhor amigo de Bentinho. Gostava de matemática e do comércio. Quando saiu do seminário, conseguiu dinheiro emprestado de dona Glória para começar seu próprio negócio. Casou com o Ságio. Melhor amiga de Capitu. Morreu afogado depois de enfrentar a ressaca do mar. Glória, mãe de Bentinho. Viúva, religiosa e bonita. Que desejava fazer do filho um padre. Devido a uma antiga promessa. Mas, ao mesmo tempo, desejava tê-lo perto de si. Retardando a sua decisão de mandá-lo para o seminário. Portanto, no início, encontra-se como opositora, tornando-se depois a dejuvante. José Dias, agregado da família de Bento. Comporta-se sempre ardilosamente nas suas relações. Sempre tem um comentário cálutico ou bajulador a fazer, dependendo dos seus interesses. Acaba servindo a Bento e Capitu, ajudando Bento nas tentativas de sair do seminário. Mostra-se sempre fiel a Bento e a sua família, acompanhando-os até a morte. Tio Cosmo, irmão de Dona Glória. Viúvo, advogado, sempre queixando-se de saúde. Sempre bem-humorado, faz sempre comentários espirituosos. Prima Justina, prima de Dona Glória. Viúva, mantém-se sempre neutro nas causas familiares. Apesar de sempre encontrar um comentário negativo sobre situações e pessoas. Sancha, casada com Escobar, mais limitada e menos vital que Capitu. Sancha é seu oposto. Como fica claro no fogaz exidente com Bento, Santiago. Quando ela recusa a dar o passo que levaria além dos limites impostos sua condição de mulher casada. Ezequiel, filha de Capitu e Bentinho. Cujos feições e trejeitos semelhantes aos de Escobar. Levam Bento a desconfiar de que sua esposa ou traíra. E crer que não é seu filho. Mas sim de seu melhor amigo. Ezequiel passa a maior parte de sua vida na Europa. E morre numa expedição de arqueologia por causa de uma febre de foite. Se você assistiu até aqui, muito obrigada e até mais.